Bora galerinha, olha aí ó, vamos almoçar pessoal? Hoje eu vou almoçar um pirãozinho, olha aqui ó Meu pratinho, olha Hoje é um pirão pessoal, vou comer um pirãozinho que é com os cafés que eu tô meio fraco E ainda deixa que eu tava meio fraco, não foi? Eu falei nada desse não Aí Aí ó Vem com a mamãe, eu chego Aí E por que que não vai vir aqui? Essa cadeira aqui, a paizinha Eu quero mais Dá a caixinha aí, dá a caixinha aí, olha o negócio mesmo, olha só, ele senta tudo Uma caixinha Uma caixinha aí, só de caixinha aí Tá bonito? Tá bonito todo Tá fofinho em você Não é bonito Tá bonito, mãe Vale pra pegar a mamãe, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Isso aqui pessoal, olha Isso aqui é o rabo do boi, ó Você já ouviu falar já na rabada A rabada é isso aqui, ó A rabada do boi É uma pedaça que é muito gostosa, viu? Aí, ó A rabada do boi É bom pessoal Se você nunca comeu, eu como Pra você ver o que é bom Eu tava botando no meu pratinho pequenininho Que eu sempre como, mas não coube Aí botinha aqui dentro Hoje de 5 horas da manhã Hoje de 5 horas da manhã Eu tava tirando banana hoje Foi, Henrique? Foi, hoje foi? Foi Tava tirando banana hoje de 5 horas da manhã Terminou a melhor 8 horas de tirar Eu gosto de pegar cedinho porque acaba cedo Que não tirou a coisa de lá Dentro Esse meu não tem, eu chego Ok Ue? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Suquinho de coco, tá só bem geladinho, ó. Suquinho de coco, agora não quer aparecer, não é bom, viu, né? Suquinho de coco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A carne, tu não gosta de carne? Eu só gosto de carne assada. Ele tá comendo aqui com arroz. É a calda do boi. É a calda do boi. É a calda do boi, babu. É a calda do boi. 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 Fiquei. É a calda do boi. É a calda do boi. Eu sou sério Quando tu saiu essa coisa, ele sacou não, não foi? Foi Aí dormiu na cama, eu levei pra lá Aí quando eu cheguei Quando eu cheguei na cama, eu chorei Quando eu deitei, ele chegou, não foi isso? É um pouco distante É um pouco distante O que é isso? Ó, tu não gosta de tomar toma? Tá infalando. Tá infalando. Tá mais do que aquele outro. Tá com o meu. Minha rabada, por favor. A rabada é gorda. Ai. Cordeiro, ei. Oi, Cordeiro, ei. Oi, Cordeiro, ei. Oi, Cordeiro, ei. Pai, Cordeiro, ei. Oi, Cordeiro, ei. Oi, Cordeiro, ei. Oi, valeu, pessoal. Estejam no canal aí, pessoal. Deixa o like, pessoal. Fica com Deus. Tchau.